Boa tarde, Renata. Quem vai dar mais detalhes é Jocicruz, chefe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do Instituto Chico Mendes, que está aqui ao meu lado. Boa tarde. Que ações estão previstas no programa? Olha, o programa é composto por seis componentes. E nesses componentes, que esses componentes estão falando com relação à ampliação do conhecimento, uso sustentável, pesquisas e etc., já têm algumas metas previstas, como, por exemplo, a criação de 30 unidades de conservação, o lançamento da primeira revista brasileira de espeleologia. E o restante dessas ações, elas vão ser construídas junto com a comunidade espeleológica e a sociedade brasileira. O programa nos deu um prazo de 180 dias para que a gente desenvolva isso e consiga juntar essas pessoas e definir essas metas para os próximos cinco anos. Jocicruz, qual a importância de um programa como esse no Brasil? Bom, a importância maior é que ele traça as diretrizes que vai nortear o governo federal nas suas ações. Não só a ele, como a toda a comunidade, a sociedade, os empreendedores. Na realidade, o grande objetivo dele é unir forças, todos em prol de uma diretriz, e isso tudo vai estar coordenado pelo CECAV, para que a gente realmente possa chegar à conservação e preservação do patrimônio espeleológico brasileiro. E qual é o grande problema, o grande desafio, quando se fala em preservação das cavernas brasileiras? Acredito que compatibilizar o avanço e o desenvolvimento das atividades potencialmente impactantes ao patrimônio espeleológico com a preservação, essa compatibilização, para mim, é o grande problema. Porque a gente tem empreendimentos como a mineração, como a agricultura, que avança rapidamente nas áreas de ocorrência de cavernas. Hoje o Brasil tem, por exemplo, o sumidouro de João Baio, na Bahia, é um fenômeno que ocorre em poucos lugares do mundo. Só se tem conhecimento de mais dois ou três lugares onde ele ocorre, e um desses locais é aqui no Brasil, em São Desidério, na Bahia. Então a gente tem riquezas a nível mundial, são de máxima relevância mundial, que sofrem ameaças por esses grandes empreendimentos, por esses avanços. Compatibilizar isso é que seria talvez o maior problema, além de um país de dimensões continentais como o Brasil. E o turismo predatório também é um outro problema? Sim, a visitação desordenada. As pessoas erroneamente vão às cavernas sem ter uma orientação, sem ter um acompanhamento, sem saber que é um ambiente de extrema periculosidade. Então, além deles se exporem, eles ainda danificam essas cavernas, muitas vezes sem nem saber o que estão fazendo. O programa também traz diretrizes para isso, onde ele traz o ordenamento do espelho turismo, digamos, no Brasil. Se propõe a criar o primeiro circuito de espelho-mergulho no Brasil, que a gente ainda não tem. E isso tudo vai trazer um ordenamento que com certeza vai preservar e conservar muito mais. Muito obrigada pela entrevista. O Jossi falou sobre a participação da população nesse programa. E mais informações você consegue no site do Instituto Chico Mendes, www.icmbio.gov.br. Voltamos ao estúdio, Renata.